Eu não sabia que ela me traia E me trocava pelo Ricardão E liberava pra ele passar Aonde eu também passava a mão Dá seu amigo se vai à minha mesa Por gentileza não deixe tratar meu mé Porque eu bebo pra esquecer Eu bebo pra esquecer Eu bebo pra esquecer Pra esquecer essa mulher Bebo, 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 bebo Bebo pra caço Dizem que eu vou morrer De tanto beber Mas eu não morro Por isso eu bebo, 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 bebo Bebo pra caço Dizem que eu vou morrer De tanto beber Mas eu não morro Eu não sabia que ela me traia E me trocava pelo Ricardão E liberava pra ele passar Aonde eu também passava a mão Dá seu amigo se vai à minha mesa Por gentileza Por gentileza não deixe tratar meu mé Porque eu bebo pra esquecer Eu bebo pra esquecer Eu bebo pra esquecer Pra esquecer essa mulher Bebo, 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 bebo Bebo pra caço Dizem que eu vou morrer Dizem que eu vou morrer De tanto beber Mas eu não morro Por isso eu bebo, 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 bebo Por isso eu bebo, 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 bebo E aí